Bom dia a todos. Agradeço a comissão organizadora pelo amável convite neste evento tão importante e que reúne pessoas assim que estão pesquisando e atuando na área venosa há muito tempo. Então, a gente veio aqui para aprender também e mostrar um pouquinho da nossa experiência. Foi nos encaminhado este tema, tratamento do refluxo da via safena ou stent, por conta da relevância, ou seja, o que a gente faz primeiro. Se um paciente que apresenta a úlcera varicosa e tem refluxo da safena, conta com a compressão venosa, o que a gente faz primeiro? Então, vamos lá. Não tem nenhum conflito de interesse, só para que a gente possa entender um pouquinho a importância da insuficiência venosa, ela é duas vezes mais do que a prevalência, duas vezes mais do que a doença coronariana. Isso tanto nos Estados Unidos como no resto. E para a gente ter uma lembrança aqui das veias perfurantes nos membros inferiores, a quantidade delas ao redor de 150, sendo 60 na coxa, na fossa poplite A8, na perna 55. Então, vejam que a anatomia venosa é bastante complexa e também tem a relação do refluxo, tanto da veia safena como do sistema venoso profundo pelas perfurantes insuficientes. Aqui, para que a gente tenha uma ideia, esse aqui é um chart que foi publicado agora, em janeiro de 2019, a respeito da úlcera venosa da perna, sendo que 29% das vezes ela falha na cicatrização no final de um ano. E veja a porcentagem, 84% dos casos associados à insuficiência venosa crônica, quando a úlcera não cicatrizava, sendo que os fatores de risco, eles variam desde a doença venosa, a história de trombose venosa prévia, depressão e pacientes de raça não branca. Para que a gente lembre um pouquinho da história, Virchow, em 1851, já falava da lateralidade da trombose venosa profunda, mais frequente do lado esquerdo. Esse Murray, que em 1908, mostrava a compressão anatômica, entre a veia e a artéria. Didil, aqui brasileiro, em 1949, em estudo cadavérico, já comentava da compressão crônica, anatomicamente. E em 1957, May Turner mostrou, no estudo deles, a prevalência de 22% da compressão da veia ilíaca à esquerda. E Cochett, em 1965, mostrou a associação com a trombose venosa profunda. Esse aqui é um estudo que foi realizado na casa, aqui no Dante Pazanese, em que eles faziam um trial, randomizado para o cego, comparando o tratamento clínico com o tratamento da angioplastia com estente da compressão venosa. Então, veja que interessante. Eles foram divididos em três grupos, aqueles que apresentavam de 0% a 49% de compressão, o grupo 2, de 50% a 79%, e o grupo 3, acima de 80%. E eles acabaram separando o grupo 2 e o 3, os que tinham compressão mais importante, e fizeram a randomização com o tratamento clínico e o outro grupo, estente e tratamento clínico. Então, o tratamento clínico, eles usaram entre C.A.P. C3 e C6, a aminaftona e compressão, 30, 40 milímetros. E no C.A.P. 6, com a úlcera, usaram o protocolo de pentoxifilina e a própria bota de UNA, com troca semanal. Vejam os resultados. Aqui, por essa escala analógica de dor, mostra que o tratamento clínico é bem inferior em relação ao grupo que foi submetido ao estente. E nessa graduação dessa escala VCSS, também confirma que o tratamento clínico é inferior no resultado em relação ao grupo do estente. Aqui, mostrando a diferença entre as feridas. E eu gostaria de mostrar dois casos na nossa prática. Um caso, que esse paciente de 58 anos, que ele apresentava C.A.P. 5, já úlcera cicatrizada, exame físico, varizes maior no lado esquerdo, dermatite ocre, a ferida cicatrizada, e o ultrassom mostrando o refluxo do lado esquerdo, na safena, e uma compressão ao redor de 50%. Veja aqui a foto dele antes. Esse paciente, a gente preferiu fazer o tratamento da safena, em vez da compressão. Então, mostrando as varizes e mostrando aqui também que ele tinha refluxo, tanto do lado direito como do lado esquerdo. E esse paciente tem aqui um ultrassom, com a compressão na veia ilíaca, outra imagem mostrando a compressão de 53%. Esse aqui foi o pós-operatório, ou seja, nós optamos, nesse caso, para fazer o tratamento somente da safena, do sistema venoso superficial. E vamos acompanhar para ver se esse paciente vai evoluir ou não para a necessidade de a gente tratar a compressão venosa. Este outro paciente, jovem, 30 anos, já tinha úlcera cicatriz, com varizes muito mais calibratas do lado esquerdo e mostrando a circunferência dos tornozelos desde 2017 a 2019, sendo que, nesta data, ele foi submetido ao tratamento e com uma diminuição não tão importante, mas houve. E aqui, ultrassom, entre 62% e 68% de compressão, angiotomografia confirmava e esse paciente, veja as imagens, no pré, veja, as varizes estão calibrosas, mas do lado esquerdo. A compressão pela angiotomografia e a ultrassom dopla mostrando o refluxo da safena. Esse paciente, outra angiotomografia, ele tinha uma compressão, foi submetido à colocação distente e esse aqui, a comparação entre pré e o pós. Isso aqui já no dia seguinte da colocação do estente da angioplastia. Veja como já houve uma diminuição somente com o tratamento da angioplastia. E esse aqui no pós-cirúrgico da safena, onde nós retiramos, fizemos a termablação, a laser. Esse aqui é o controle, foi recente, agora em janeiro, com o estente pérvio, estente funcionante. E o que dizem os guidelines? O European Guideline 2015, ele mostra que o sucesso da angioplastia com a locação distente, ele varia entre 96% a 100%, aos 59 meses, com uma taxa de cicatrização de úlcera entre 82% a 85%, e uma recorrência entre 5% a 8%, bastante aceitável. Esse estudo, ele mostra, ele mostra um estudo entre 53 pacientes, 50% com úlcera, com pressão, e eles fizeram uma comparação entre o estente e o não estente, sendo que o estente, o grupo do estente, teve uma cicatrização de 58%. Este outro trabalho, do Raju, ele mostra uma cicatrização entre 58% a 89% dos pacientes que foram submetidos a angioplastia, ao tratamento da compressão com estente. Este outro estudo, ele mostra também resultados semelhantes, ele fez uma revisão sistemática, 16 estudos incluídos, 400 úlceras, cicatrização da ferida, variando entre 56% a 100%, e a média acumulada entre 58% em 5 anos. Este outro estudo de Raju, ele mostra que somente o estente, há 5 anos, 88% de livre, já vou finalizar, para a cicatrização, ou seja, 88% cicatrizados aos 5 anos. Aqui também mostra um estudo, em janeiro de 2019, que a pervedade desses pacientes submetidos a angioplastia varia entre 75% e 88% no grupo pós-trombótico, e não-trombótico, variando até 100% desses pacientes com uso de wall stents. E aqui o American Venus Forum, mostrando que, confirmando todos esses dados do European Guideline. Então, veja, só para a gente finalizar, os Guidelines. Nesse Guideline, quando ele analisa, ele sugere que os pacientes que têm ferida e com refluxo, eles devam ser submetidos a tratamento, seja por termoablação ou por cirurgia das varizes. Mas é um grau 2, nível de evidência C. Enquanto este Guideline, ele mostra que pacientes que têm úlcera e com compressão, eles têm o tratamento, o tratamento com angioplastia sugere um grau 1, evidência C. Concluindo, a prevalência da obstrução venosa da ilíaca é alta nos pacientes portadores de úlcera, nos pacientes CEAP6, e deve ser investigada. Esse tratamento, ele promove cicatrização da úlcera e previne sua recorrência, na maioria dos casos, ainda que haja refluxo no sistema venoso superficial e profundo. E para os pacientes portadores de insuficiência venosa sintomáticos, CEAP6, associados à compressão maior que 50%, aparenta que o tratamento endovascular seja a melhor conduta inicial a ser adotada. Muito obrigado.